Oi, a lourinha tá me olhando e sei, tá imaginando A pretinha tá me olhando e sei, tá imaginando A morena me olhando e sei, tá imaginando Fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca entrando Fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca Oi, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca entrando Fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca Joga a bunda na pica Senta em mim, fica em mim, joga a boneca em mim Os mano tá tipo bomba e as mena, bumbum, granada E aí estilo do punk, as mena não aguentam não caralho Deve tá ouvindo isso aí, tudo mijando guaraná Não tô te entendendo Oi, a lourinha tá me olhando e sei, tá imaginando A pretinha tá me olhando e sei, tá imaginando A morena me olhando e sei, tá imaginando Oito, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca entrando Fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca Joga a bunda na pica Senta em mim, clica em mim, joga a boneca em mim Senta em mim, clica em mim, joga a boneca em mim Senta em mim, clica em mim, joga a boneca em mim Senta em mim, clica em mim, joga a boneca em mim Os mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai, vai, demorou, ó E aí, Senhor? Demorou Coloca o beatbo, vem, Ti E aí, estilo do funk Já ir esquecendo das linheta, hein Vagabum Se inscreva no canal.